E aí O cara tá em cima do branco ali é o terror Goste tá lá atrás Lá atrás é calma, Lucas? Era as condenadas Bora, Goste, tem a cara aí, irmão Que isso Toma, toma Clipe isso aí Clipe isso aí, clipe isso aí, tá maluco Tu é louco Con louco, Chechi